Minas é o líder na produção de café no Brasil e responsável por mais da metade da produção nacional. Mas as altas e baixas nos preços do produto tem levado muito prejuízo aos agricultores. Os deputados estiveram em três pontas no sul do estado para discutir alternativas ao setor. Durante a Expo Café, uma das maiores feiras do setor. O Brasil deve colher 43 milhões de sacas de café na safra de 2011, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Mais da metade desses grãos vão sair das lavouras mineiras. Por isso, a preocupação com as políticas públicas para a cafeicultura no estado. Nós sabemos que é uma classe sofrida, que ao longo do tempo foi marginalizada, que tem tido muitas promessas, inclusive de ajudas, e que na verdade elas não saem do papel. A criação de uma política de proteção à cadeia produtiva do café. Porque se você o protege, ele passa a ter renda. Se ele tem renda, todos ganham. A audiência pública da Comissão de Política Agropecuária é uma das atividades da Expo Café, a maior feira nacional do setor. E a escura de três pontas no sul de Minas não é à toa. A cidade é a maior produtora do grão no país. São 70 milhões de pés de café plantados no município. Estou aqui como vice-presidente da Comissão de Indústria e Comércio, também para ouvir e apresentar junto à nossa comissão ações importantes para que o governo possa fazer a sua parte e o fará. Entre os assuntos levantados na audiência pública estão os altos e baixos da cafeicultura e a busca pela sustentabilidade das lavouras. Hoje a cultura está num bom momento, mas durante anos os produtores amargaram prejuízos com o baixo preço do grão. O produtor estava pagando para produzir, no máximo empatava. Hoje melhorou, mas o custo de produção também já subiu muito. A apanha aí, a mão de obra subiu drasticamente. Os produtores querem apoio do governo do estado e mais proteção para o setor. Até o fim do ano, deve ser criado um fundo de apoio para a cafeicultura. Nós vamos agregar muito valor em relação à qualidade do café. E são ações que no dia a dia vai vislumbrando dias melhores para a cafeicultura e para o agronegócio como um todo. De olho em novos mercados, produtores e deputados vão para o extremo oriente conhecer um país com grande potencial para o consumo de café, a China. Se começar realmente a tomar café, Minas, sem sombra de dúvida, aumentará muito no seu PIB. Nós temos aí o café como segundo maior PIB de Minas Gerais, perdendo apenas para o minério. E logo depois da audiência, o presidente da Comissão de Agropecuária, Antônio Carlos Arantes, do PSC, e o vice-presidente que a gente acabou de ouvir, o deputado Fábio Tolentino, do PRTB, embarcaram para a China para discutir com os importadores as relações internacionais relacionadas à cafeicultura. Obrigado.